Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a chegada do Sonic na minha coleção de dolls Esse bonequinho Sonic, ele tem um valor sentimental não só para mim, mas também como para o meu marido Porque quando o meu filho era pequeno, o primeiro videogame que eu comprei para ele foi o Sonic E depois o meu filho cresceu, lógico, né? E a gente continuou sempre com essa paixão por esse bonequinho e pelo jogo Olha só que graça, aquele ele é muito fofo, gente E como o meu marido gosta muito até hoje de jogar videogame, a gente estava dando uma volta no shopping E a gente passou por essas lojas de videogame e aí o meu marido viu e ele ficou encantado, não resistiu e decidiu comprar Então aqui é assim, olha, é uma caneca de plástico, né? Uma caneca simples O que vale aqui, de fato, é a ilustração do Sonic E olha só que legal E agora, o meu marido tem outro videogame e ele tem esse, ele continua jogando, né? Esse joguinho do Sonic Olha só, o bracinho dele eu pensei que articulasse porque tem aqui, olha, tá vendo? Parece uma divisão Mas ele não articula, o que vai articular, vai mexer é a luvinha dele Aí, olha, eu aqui eu já mudei essa luvinha e aqui, ó, só virar assim É porque aqui eu estou numa posição complicada, né? Só com uma mão Mas olha, ele vira, tá vendo? Tanto uma luvinha como também a outra Ela também é só, ela vira com mais facilidade, tá? É porque eu estou com uma mão só Olha, aí ela vira também E o sapatinho dele, ele é bem leve, tá? É um material, um plásticozinho bem, assim, bem simplesinho, não é nada demais Aqui, ó, até o plástico do rostinho é um pouco mole Aqui é um plástico mais duro Mas é uma gracinha de, então, compartilhar com vocês Porque esse Sonic é muito fofo Bom, pessoal, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até a próxima Tchau!